Oi, nesse segundo dia de nossa Semana do Choro, primeiro vamos sair cedinho, vamos até a conservatória, passando pelas estradas, pelas coisas bonitas, pela Serra da Beleza, vamos ver a velha locomotiva 206 e encerraremos a conservatória com o Ronaldinho do Cavaquinho tocando para nós a Ave Maria. Aí a gente sai de conservatória, depois da Ave Maria, vem até a Praça Tiradentes, ver o início do Choro, do Festival de Choro que aconteceu em 2015. Saindo da Praça Tiradentes, a gente vai até Botafogo na Cobal, onde teremos mais um show. Acabaram os shows, vamos para a preservação, cuidado que o governo parece que quer nos enganar. Havia 383 mortos e à noite o número caiu para 113, isso é maluquice ou é mentira? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Tchau.